Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Bill do Pizzer estava fazendo o show e alguém tentou lhe agredir ali com o objeto Também vou mostrar pra vocês que um garoto subiu no palco de João Gomes e lhe surpreendeu, vem entender o caso Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, uma imagem que eu vou mostrar aqui pra vocês envolvendo o cantor Bill do Pizzer Muito lamentável que ainda ocorre essas situações Nós vimos aí de uma pandemia onde nós pensávamos que as pessoas iriam se tornar as pessoas diferentes Mas não, o que parece é que continuam as mesmas pessoas O cantor estava fazendo um show na cidade de Junco, no Maranhão Onde alguém tentou lhe agredir ali com um objeto onde supostamente é uma sandália Muito lamentável, vou debater mais um pouco sobre esse assunto com vocês Vejam o vídeo O que é a gente está aprendendo? Pois é rapaziada, quem me mandou esse vídeo foi Matheus Souza Matheus, muito obrigado aí pela informação Por isso que é muito bom você me seguir lá no meu Instagram Que é arrobaemersonisley, eu vou deixar aqui na descrição Porque assim rapaziada, quando eu ver essa imagem de Bill do Piseiro aí Aí eu fico aqui imaginando, já pensou se o cantor vai lá e abandona o show Se o cantor vai lá e reage a essa agressão Qual seria a opinião das pessoas ao ver essa imagem? Gente, cantor é uma profissão como qualquer outra profissão O cara tá ali fazendo o seu trabalho, aí alguém chega e faz algo desse coelho ali Eu mesmo particularmente, eu acho que eu não teria essa calma aí de Bill do Piseiro Bill do Piseiro só baixou a cabeça ali e saiu meio que bravo ali Mas ele não fez nada demais Mas se fosse outro cantor, ele ia parar o show e iria falar inúmeras coisas Como aconteceu com o Leo Santana há alguns tempos atrás Por exemplo, você é um cara que vende coisas no mercado Você tá no caixa ali passando as coisas e tal E aí chega uma pessoa do nada e vai lá e lhe agride Joga um alimento em você, qual seria a sua reação? Pô, velho, é muito lamentável isso E ainda bem que Bill do Piseiro teve a calma ali Não falou nada demais, só falou aquilo mesmo ali Mas muito lamentável que, pô, esse tipo de gente A gente, nós passamos um tanto, um bom tempo aí sem ir no evento Aí o cara começa a cantar, alguém vai lá e faz isso Se não tá gostando do show é só não ir ou se retirar do local, né, velho? Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários a sua opinião aí Sobre essa pessoa que tentou ali agredir Bill do Piseiro Já pensou se fosse uma garrafa de cerveja, de uísque, sei lá, algo do tipo Mas enfim Pois é, rapaziada, e outro assunto que chamou bastante atenção no dia de ontem Foi o do próprio Bill do Piseiro Como vocês sabem, eu trouxe um vídeo aqui no canal Onde ele saiu da Top Eventos Empresa em que ele fazia parte ali junto com Pisadinha de Luxo Taciso do Acordeon, Vito Fernandes e João Gomes Porém, rapaziada, fica uma reflexão Ah, será que Bill do Piseiro fez certo isso aí? Bill do Piseiro é um cara que eu admiro pra caramba A Top Eventos também, todas as rapazes da Top Eventos São pessoas assim que eu tive o prazer de conhecer Pessoas também que eu admiro Até pelo que eles fizeram e vem fazendo aí dentro do Piseiro Bill do Piseiro, por exemplo, é um cara que eu já Eu converso com ele já há bastante tempo Logo ali quando ele estava começando a fazer sucesso Eu acho que na época ele tinha 40 e poucos seguidores Eu era 50, eu trouxe a história dele aqui no canal Foi um cara que me deu uma atenção muito grande Hoje eu não tenho tanto contato com ele Até pela questão da correria Eu acredito que como ele está fazendo inúmeros shows É muito difícil você estar trocando ideia Mas é um cara que eu respeito pra caramba E velho, o Bill do Piseiro foi um dos cantores Que ajudou bastante o Piseiro ser o que ele é hoje Ali quando o Anderson Velho da Pisadinha surgiu Os Barões da Pisadinha A Bill do Piseiro surgiu logo ali também Naquele meio ali E ele fez inúmeros sucessos Inclusive eu acredito que ele foi um dos pioneiros aí Nessa questão de misturar a Pisadinha com o Funk Então é um cara que tem o meu respeito E acredito onde ele estiver aí Qual empresa ele for Se ele vai seguir carreira independente Acredito que ele vai continuar fazendo os seus shows E os seus mesmos sucessos Até porque a questão do Piseiro Pelo nome que Bill tem Já se apresentou em inúmeros programas de televisão O nome dele é muito grande E as questões também das produções musicais Dentro do Piseiro não é aquele algo que Não é tão difícil fazer as produções Então acredito que ele vai continuar aí Fazendo o seu sucesso A ambos aí eu só desejo muito boa sorte De verdade mesmo Tanto a Top Eventos que está bem também no mercado aí Com inúmeros cantores A Bill do Piseiro também deseja ele muito boa sorte E acredito que é assim velho Vida que segue Nada é pra sempre Como eu costumo falar aqui pra vocês constantemente Tudo na vida é um ciclo E todo ciclo ele se fecha E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor João Gomes O vídeo me emocionou bastante Agora de manhã Quando eu fui olhar aqui as redes sociais Que foi de um garoto velho Ele subiu no palco ali de João Gomes Ele cantou bem pra caramba Inclusive João Gomes postou esse vídeo Lá no seu feed no Instagram Vejam Música 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 Pois é rapaziada Muito top de nós vimos aí Essa imagem Velho A gente As vezes as pessoas me perguntam Cara o porquê do sucesso de João Gomes É simples Essas pequenas atitudes aí Que faz a diferença Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários O que foi que você achou Dessa atitude aí De João Gomes Muito obrigado Se não nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Um abraço e até qualquer momento